Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. São três coisas muito difíceis. Ser humilde, amar o irmão e perdoar o irmão. São três coisas muito difíceis. Mas não são impossíveis. Por quê? Se eu ou você quiser ganhar a salvação. Quiser chegar perto de Jesus. Quando ele chamar. Temos que ter aqui boas obras. Boas obras. Tem muitas delas. Mas se você... Seja humilde com todo mundo. Trate bem todo irmão seu. Não trate bem só o seu familiar. Trate bem todo mundo. Do branco ao preto. Do rico ao pobre. Do novo ao velho. Ame seu irmão. Jesus quer que nós amem até quem vai nos fazer o mal. Pesado, né? Mas ele quer. E temos que fazer. Jesus quer que nós perdoe até quem vai nos fazer o mal. Outro peso. Difícil, né? Mas não é impossível. Então temos que fazer isso. Porque não é o que eu estou pedindo aqui a você. É uma ordem. É um pedido de Jesus. Se você quiser ficar perto do pai. Você tem que ter um coração bom. Você tem que fazer essas coisas que eu estou dizendo aqui. E mais. Você tem que ser uma pessoa do bem. Porque esse mundo agora. Não é mais um mundo de santidade. Antigamente foi. Mas agora não é mais um mundo de santidade. Antigamente teve muitos santos. Uns rapazes. Que nasceram na pobreza. Outros nasceram na riqueza. E viraram santo. Umas moças. Que nasceram na pobreza. Nasceram na riqueza. E viraram santa. Mas hoje. O mundo não é mais desse jeito. O mundo hoje está cruel. O mundo hoje está um mundo vingativo. Está um mundo perverso. Está um mundo de maldade. E nós temos que. Cada dia. Cada dia mais. Temos que se pegar com Jesus. Temos que abrir nosso coração para ele. Porque o mundo está ruim. O mundo não é mais um mundo de santidade. O mundo está cruel. Mas se eu ou você. Botar Jesus no coração. Botar ele aqui dentro do nosso coração. Tirar do nosso coração o orgulho. A raiva. A ira. O desejo de vingança. A inveja. A soberba. A soberba. Na hora de tirar essas coisas de dentro da gente. E botar Jesus aqui dentro. Vamos somente amar. Não é aquele amor do homem e da mulher não. Amar o nosso irmão. Não interessa quem seja seu irmão. Temos que amar. Temos que perdoar. Temos que tratar bem. Essas três coisas aí. Principalmente essas três. E Jesus fica de braço aberto. Olhando para nós e rindo. Dá tempo de fazer isso. Sendo nós querer. Mas o mais difícil de tudo isso. É tirar o nosso orgulho de dentro da gente. É tirar o nosso orgulho. É tirar o nosso egoísmo. Tirar a raiva que a gente tem. Ressentimento. Temos que ser bons, gente. E você é bom, Claudino? Não. Eu quero ser. Eu estou tentando me corrigir para ser bom. Eu quero fazer o que Jesus está pedindo. É difícil a gente fazer. Mas dá para fazer. Dá para a gente fazer. E agora eu quero pedir ao Senhor Jesus. Pelos nossos irmãos. Sebastião Alexandre lá em Patô. Cabermina aqui em Mossoró. Subtente Andradinho Major Salles. Max Luiz aqui em Mossoró. Esses dois são Covid. Então o tratamento é lento. Mas dá para fazer. Olha, Jesus está curando eles. Maria do Rosário. Pinheiro lá em Pó dos Ferros. Maria Silene lá em Natal. Covid também. Está em casa se curando. Araceli do Nascimento. O nosso amigo Cabo Levi. Está internado lá em Corraio Novos. E o nosso sargento Dantas também. Lá em Corraio Novos. Problema de coração. Vamos pedir a Jesus para essas pessoas. Vamos orar. Clamar e pedir a Jesus para essas pessoas. Que Jesus passe o seu mando sagrado. e cura essas pessoas. E agradecer e pedir ao Senhor. Está levando o Covid para longe da gente. Graças a Deus, Jesus. E eu quero também lhe agradecer. E você também aí agradeça, Jesus? Diga várias vezes assim. É muito fácil. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse maravilhoso. Olha como é bonito esse dia. É um presente que nós recebemos. Todo dia de Jesus. Mas nós somos ingratos. Não agradecemos. Devemos agradecer por esse dia ali. Pela nossa vida. Pelo nosso alimento. E pelos nossos filhos. Por nossa família. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se você gostou desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Não gostou? Se inscreva a si mesmo. E lembre-se. Vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos clamar. Vamos botar o joelho no chão. E pedir a Jesus que ore por nós. Amém, Jesus.